Em Pimenta, o prefeito Geovânio Macedo foi reeleito com aproximadamente 86% dos votos. Ele esteve no estúdio do Jornal da Onda e agradeceu aos eleitores pelos votos de confiança e disse que os próximos quatro anos será de ainda mais trabalho e realizações em prol do município de Pimenta. Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, eu estou aqui com o prefeito reeleito de Pimenta, Geovânio Macedo. Geovânio, muito obrigado por falar com a gente. Primeiramente, eu quero te dar os parabéns por essa reeleição e saber de você, o que você acha, uma avaliação da sua última gestão, 21-24, o que contribuiu para essa reeleição? João Vitor, eu agradeço a oportunidade para a gente falar dessa belíssima vitória que foi nossa lá em Pimenta, né? Onde que realmente a população ganha com a gestão séria que a gente fez lá, né? E agradecer, né? Agradecer primeiramente a Deus por ter nos dado força para caminhar e conquistar o que a gente vem conquistando a dia a dia na nossa cidade de Pimenta. João Vitor, eu vou falar sobre parcerias e investimentos. Como que foi a parceria do Executivo de Pimenta com o governo estadual e também federal? Ótimo, né? Foi um bom relacionamento. Tanto é que a gente conseguiu muitas emendas, muitos veículos, muita coisa mesmo para Pimenta, sabe? Através do deputado Domingo Sávio, do deputado Ká Soares, do MD Madeira, do Antônio Carlos Arantes. E, assim, a minha administração foi uma administração participativa, onde os meus vereadores tinham seus deputados, onde levou muita emenda para a nossa cidade também. Então, estou muito feliz com isso, onde a gente fez uma administração participativa e Pimenta cresceu da maneira que cresceu. Com certeza. E, Giovânio, Pimenta é um lugar que tem um potencial turístico enorme ali, está na região do Lago de Furnas. O que você acredita que possa fazer para melhorar esse potencial turístico? A gente está fazendo, né? A gente levou o asfalto à Estância de Furnas, à Vivendas do Lago, à Ilha do Cabassal, à Pousada das Garças. A gente levou também até no bairro Peixe Vivo. A gente está fazendo, terminando um Cristo lá, que vai ser um monumento histórico para a nossa região, você entendeu? Então, assim, eu investi pesado, mas pesado mesmo, para que a gente atraísse mais turistas para a nossa cidade. E também no agronegócio, porque os dois carros-chefes nossos lá é o turismo e o agronegócio. A gente investiu muito e a gente vai continuar investindo mais. A gente vai fazer mais dique, fazer mais lagoas no fundo da nossa cidade. A gente vai continuar com os asfaltamentos, atrair sim mais o turista, entendeu? A gente terminou a orla e fez um quiosque maravilhoso, entendeu? Onde tem uma pista de caminhada muito grande, asfaltada, calçada, iluminada. A gente deixou a nossa cidade com 100% LED, entendeu? Então, a cidade está atrativa, a cidade está aconchegante, entendeu? Então, assim, eu acho que a cidade vizinha, mesmo a nossa, a própria população, tem que usufruir disso, conhecer, que vai gostar e vai adquirir imóvel, vai mudar para Pimenta e vai crescer mais ainda o nosso turismo. João, eu vou falar também sobre reciclagem, que Pimenta é um município referência na reciclagem, tanto em Minas Gerais quanto a nível nacional, não é mesmo? Fala para a gente sobre o assunto. João Vitor, quando recebi o município, ele tinha três lixões, sabe? E a gente conseguiu fazer hoje Pimenta ser referência em destinação correta do lixo, em reciclagem e tratamento de esgoto, você entendeu? Então, hoje, a gente ficou em primeiro lugar em reciclagem em Minas Gerais e terceiro no Brasil. Tanto é que a gente ganhou um caminhão zero para reciclagem da Funasa, entendeu? Foi um presente por isso. Então, hoje, a gente é referência, entendeu? A gente está construindo o galpão com o maquinário, tudo lá agora deve inaugurar esse ano ainda, sabe? Para a associação dos catadores que vivem dessa reciclagem, entendeu? São dez famílias que vivem disso. Sou muito feliz com esse grande projeto. Muito bacana, Giovanni. E para a gente finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem para os seus eleitores e também suas propostas para essa nova gestão. Como eu te falei, gratidão com a população de Pimenta, que acreditou quase 86% na minha segunda nova gestão. Se Deus quiser, a gente vai fazer um governo. A gente vai tentar imitar esse primeiro. Eu não sei se eu vou dar conta, não. O desafio vai ser grande, porque, graças a Deus, o primeiro foi muito bem feito, você entendeu? E agradecer. Agradecer à minha família, aos vereadores, aos meus secretários, aos meus colaboradores. A todos, de uma forma ou de outra, colaborou para que esse governo desse certo como deu. Tanto é que a gente teve quase 86% dos votos, você entendeu? Que é uma votação... Isso vai ficar recorde na nossa cidade, você entendeu? Então, assim, expressiva mesmo, entendeu? Então, assim, muito feliz com isso, mas ninguém vai alugar nenhum sozinho. E Pimenta hoje, Pimenta hoje, eu peço assim, vai visitar, vai conhecer as nossas obras, conhecer o que está acontecendo em Pimenta. Realmente mudou e mudou para melhor e muita coisa. E ainda vai mudar mais, né? O ano que vem a gente tem grandes projetos, igual a Minha Casa Minha Vida, você entendeu? Fazer a Secretaria de Saúde, um PSF, um velório municipal e várias obras. E muita prioridade que chega para a gente fazer, mais asfalto, você entendeu? Então, assim, mas a minha prioridade é a Casa Popular, Minha Casa Minha Vida. Se Deus quiser, a gente vai conseguir muitas para Pimenta. Então, assim, estou muito feliz, muito honrado, muito agradecido, mas devo tudo a isso à população de Pimenta.